Música Professor Contratado Sira, Hato Keisha, para o Parlamento Nacional, mais bem, Comissão Gê, Taka Odamatam. Comissão Gê e o Parlamento Nacional, Taka Odamatam, para o Movimento Professor Contratado Sira, Hato Keisha, para o Ministro da Educação, na Polícia Nacional do Timor-Leste, para o detenção de Manori Nainualo. A minha carta pedido para o Comando Geral PNT, a Lula, Rua, a Rua de 30 de janeiro e todo de 30 de março, uma cremata. Também, lá há razões de que a manifestação é ilegal. Por isso, se eu vou, a minha colega, se eu tenho acarretado, tem o cantor de polícia para resolver. No fim, se eu não falo de identificação, mas eu vejo que a Tama Vilafale vai ser detenção de tudo. Nem contra a liberdade do cidadão serne. Também, a minha queixa vai ao Parlamento Nacional, mas, infelizmente, o Parlamento do Nafate está dando uma arma e o que ela matava a arma e a Comissão Zigueira. Depois, o plenário disse que o professor Nafate tem que ter a lei, ter a lei, ter a lei. A gente não vai fazer isso, porque o Nafate diz a gente direto, ter a lei. Então, a gente é lamentável a decisão do Nafate, o secretário do Nafate, que a Comissão Zigueira, que a Comissão Zigueira, não vai ter a lei. Relaciona com a preocupação com a Manor Iná e Siria Rató. O jornalista tem dado a confirma com a parte da Comissão Zigueira, mas o membro da Comissão Zigueira é o comentário do presidente da Comissão Láia Fatin. Ter a informação com a Comissão Zigueira preocupação Manor Involuntário e a ONU Azenda Encontro com o presidente do Parlamento Nacional Maria Fernanda Lai e a Louron Sanorescentolo Fulangne. Rojima Dias, Aime dos Santos, GEMEN.